Lembra que tava acontecendo que vai ser que eu não jogue essa campanha É... Tá, a gente tava batendo na facção da Shakira, é isso? Acho que era, né? Por que que foi cancelado o meu recrutamento de piqueiros? Tipo, a unidade básica do lugar Ué, entendi, mas tudo bem Tá, onde que... A gente tem que ir com o Harganef, né? Por enquanto acho que eu posso ignorar o... Alife Anarche, não tem problema Por que... Harganef vai ser o perigo mais perigoso Perigo mais perigoso é boa, né? Pega aqui Dois desse E desse daqui Só pra fechar os 20 aí Aqui Aqui, vamos colocar... Torção Temporal de novo Rei, Rainha e Elizabeth A gente já destruiu o Malakith, né? Acho que a gente chegou a destruir, na verdade Ah, e tem o... Aquela de Placaron, né? Pra trazer ajuda, porque a situação deve tá tensa Ahn... Eu posso mandar você lá primeiro Antes da gente... Talvez, talvez Mas se eu não cercar aqui Ele vai querer ir pra cima da gente, né? Acho que vou descer esse exército aqui Parar esse equipamento daqui Vou ficar emboscando aqui Vai que ele sai pra pegar Da destruição de cima Vai que rola, né? Vai que rola, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá... Poderia aumentar a capacidade das carruagens Mas acho que aumentar a capacidade de escorpião Porque escorpião não tem quase nenhum ainda Aumentar a carruagem também Aproveitar que sobrou um dinheirinho E... Colocar... Guarnição... A gente pode ser aqui pra não perder esse recrutamento level 3, né? Daqui dois turnos já libera um exército, né? Fala que é tanto requisito de tecnologia pra pegar a quantidade nova Que eu não lembro porque que eu tava pensando que eu tô agora, mas... Acho que era pra pegar... Esse daqui A Keeper of the Realm of Souls Pra liberar as unidades Bom dia, aí Frit, boa noite Vai até liberar acho que eu lembro Vamos ver Ae, Harger Knife ta pegando um monte de cidadinha lá em cima, né? Pra não ter nenhum exército lá no momento Aí se a gente lidar com o cara avante de cara, eu mando os todos pra lá Vamos lá. Ainda, tem o Mazdamund, né? O Mazdamund declarou a ganhar na gente na última live. De boa aí, Frith. É, bater em Harganeth e descer pra brigar com o Mazdamund, que não vai dar pra segurar as cidades ali não. É, enviar a Avelord junto. Servidão Eterna, os sacerdotes Lich do Aceita Mortuária deixaram as necrópolis e partiram em busca de servos para ajudá-los no trabalho sagrado. É primordial manter e evoluir os encantamentos da preservação. Contudo, nem todos estão prontos para exercer tal função. Vamos lançar a mão do quê? Muitos ossos e cadáveres? Alguns, alguns. E R2, boa noite. A Avelord veio pra briga também. O Tyrion acho que tinha declarado a ganhar na gente também, né? Nossa, a gente tá na merda. Até mais um turno e mandou subir a Aerofrina lá pra cima. Vamos em marcha e ver se a gente chama a atenção desse Kluar Kluar. Mazdamund tá vindo pra cima também? Ainda não. E aí Calfrango, boa noite. Mais um turno no próximo exército. Onde que eu posso liberar mais unidades boas para a gente? O corteão está terminando. Pico do Tirana. Poderia melhorar o Pico do Tirana para nós da Monge ter um pouco de resistência aqui. Porque esses aqui não vai ter tempo de se melhorar nada. Ferrispinho não vai dar tempo, mas acho que dá. Aqui dá para a gente melhorar talvez os monólitos. Os monólitos estão mais perto. Aqui dá para a gente liberar aqui os bichinhos. O Tirana já está colando aqui já. Esquece esse lugar aqui. Palácio da Ruína. Será que dá tempo de colocar uma varlição aqui? 5 turnos? Estou indo para o outro lado. Aqui tem uma varlição boa. Não boa, mas grande para brigar. Então acho que dá para fazer alguma coisa. Muita gente entregar guerra no mesmo tempo. Faxas são grandes ainda. A gente estava tão bem. Não. Não. Eu vou passar com você para você não desgostar de mim tão rápido enquanto eu resolvo atento com o resto. Acho que é inteligente fazer isso. As irmãs já tem partido na agressão. Então com elas eu estou de boa. A morte passa. Senhor de medo. Então vamos passar aqui. E é isso. Não é Free For All é Free For Zang? Não é Free For All. Pode nem ser morto vivo em paz, mas... Nãoчеbb. Tem air turbo boa noite. Só de raio eu vou lá pegar a espada de Keene no , mostly that. Cuidado o que você deseja, estrangeiro. Você não tem ideia do que espera no deserto. É o segundo facção de horda que nasce em cima de mim, para nada, só para não atacar. E é os mercenários de novo, dos dois e dos piratas. Sabedoria da terceira dinastia. O reino continuou a prosperar até Nagashi tomar o poder traiçoeiramente. Por fim, ele acabou derrotado pela unificação dos reis sacerdotes. Capacidade de exército mais um, taxa de pesquisa menos 30%. Desbloqueia as melhorias da tumba Ancião Lich. Morte, a tumba Ancião Lich Luz, a tumba Ancião Lich Nehekara e a graça de Neru. E as táticas da Falange de Amenhotep IV. Vou precisar do negócio que eu falei aqui agora, se eu conseguir. Eu preciso de alguma coisa. Cabanas de Oleiros. Aí é foda. Pós-batalha. Alcanço de momento de campanha seria bem útil. Acho que vou pegar o alcance de momento de campanha. Estou realmente precisando andar muito aqui. Cada situação. Vamos atacar aquela cara onde aqui. Vem, meu líder! Vem! 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 Saqueadores e o deus Abutre. Tá, ele vai deixar a imune a desgaste de mar, recife, turbilhão e tempestade. E as unidades de enxame vão ficar inabalável, aparentemente. Reina de Coente de Saques, mas 150%. É, se você colocar junto com esse daqui dá pra pegar 180%. Então vale a pena, dependendo. Eu coloco aqui primeiro do que eu já tava colocando, né? Tá, eu vou montar esse exército provavelmente aqui, porque eu vou mandar brigar com o Mazda Mood, né? O tiro não vai dar pra fazer nada no momento. Deixa eu já abrir a lista de nomes aqui pra ver quem que eu vou colocar, né? Ô caramba. É, eu vou procurar a Olaria também, né? Tu abre aqui, deixa eu procurar. De uma Olaria. Cadê o recurso do Olaria? Olaria, não é esse. Olaria, Olaria. Não existe Olaria. Cadê os olhos, velho? Isso aqui não é Olaria, é? Tintas. Tintas é Olaria? Não, não é. Não, não é? Olaria, não é? Hummm... Acho que é, na real, né? Sei lá, agora eu tô confuso. De volta onde eu ia montar o exército... Pináculo de Klarak. Vai ser esse rapazinho aqui. Atende seus reis. Atende seus reis. Atende seus reis, escravos. Atende seus reis. Cadê, cadê, cadê? Rei Charles III. Já tem o rei, né? Então, rei Charles III pra não ficar rei, rei. Tá, aqui a gente vai colocar... Tá, aqui a gente vai colocar... Pra brigar com lagarto a gente vai precisar de labarda, com certeza. É... Maior número de antigrenas que possivelmente a gente conseguir juntar. É bom. Os arqueiros da carruagem também é sempre bom. Pelo global, posso pegar guarda da tumba. Escorpião, quatro biturnos. É uma boa, é uma motivataria decente. Não que eu tenha todo esse tempo a esperar, né, mas... E aí... Eu nunca sei como falar seu nome, cara. Me desculpa. Binma... Eu não sei dizer esse nome. É boa noite. Ai, ai. Quem tá dando desgaste aqui? Ah, eu tenho... Problemas com frio, sendo um esqueleto. Grande dia. Será que dá pra descer aqui? Eu fui stack já, hein. Não sei se dá bom não. Não tá tão forte o stack dela, mas... Ela ia ser meio preocupante. E o Tyrion? Desistiu de me atacar? Não, tá indo pras bocas aqui. Mas três stack vindo aqui, ó. Nossa, vai ser chato resolver essa treta aqui, viu? Vou mentir não, cara. Vai ser bem chato. Parece que eu virei o alvo de todo mundo. Eu não acho que eu posso melhorar que eu não vou me ferrar perdendo a cidade em dois segundos. Felizmente o Mazamundi parece estar bem ocupado com outras coisas. Ele meio que me esqueceu um pouco. Ah, então. Mexe é mais fácil, realmente. Acho que é isso. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com alguém aqui. Maravilha. 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 Prontos. Maravilha, meu amigo. Maravilha. Maravilha, meus legions! Morte-los! Maravilha. Qualquer você tem que conseguir segurar sem precisar lutar, tá ótimo. Tá, outro atacou minha cidade aqui, eu nem vou precisar defender, maravilha. Só vai lá e já volta, eu vou pegar o dinheiro aqui por cima. Vou colocar as baixas, tem nem para que lutar. Quando ele colocou o nome deve ter batido no teclado e saiu isso, tem muita gente na internet que é assim. Acabou o subs de presente que teve aí, então deve ter caído a meta pra caralho. Foi quase, faltou acho que 9 subs para a gente bater a meta de 60 no mês. Ok, proclamação da primeira dinastia, marcha minhas legiões. Plantem as sementes da civilização nas terras de Nereck. Alcanço de movimento mais 10%, custo de construção menos 10% para construção de infantaria, e carruagem e renda de comércio mais 5%. Ah, agora veio uma esfera, só pode ser do meu lado também. Hummm, o que que eu posso fazer aqui agora? O faro é o astral gigante, arqueiros... O que é isso aqui? Habilidade para os sacerdotes lit, de cura, os aliados em volta. É, parece interessante isso aqui. É, esse de adicionar o discípulo de Jaffa era uma mentira, então... Não caírem nessa de novo. Ah, então agora eu tenho aqui como fazer... Ué... Acho que eu fiz a Olaria sem querer. Nossa, eu tenho que fazer essa daqui também? Puts, eu vou gastar 200 vasos aqui, velho. Não tem 200 vasos. Aí me quebrou, velho. Hummm... Acho que eu vou colocar essa aqui para ganhar essa habilidade dos sacerdotes lit primeiro, velho. Parece muito boa, uma cura em área aí. Pode ser... Moeira... Ah tá aqui os hemisfério. Não era minha província, mas... faltou pouco para ser. Hummm... Essa bandeira de regeneração... Vamos colocar para minha guardatura aqui. E vamos lá enfrentar a moeira, que senão vai morrer todo mundo. Tá, onde que você ta, minha querida? Não pode deixar o Gatep muito longe porque ele tem que soltar magia, mas você pode ficar bem para trás. Os cavaleiros de Dekara vão ficar aqui na esquerda, o outro... Acho que tudo junto, não tem problema. A gente vai incomodar a vida deles. Vocês juntos aqui. Necro Sphinx aqui. O Xabit Arqueiro aqui. O arqueirinho humilde fica aqui. Eu vou mostrar a Necro Sphinx para quem nunca viu ela, vai que alguém não conhece ainda. Uma coisinha bela aqui é a Necro Sphinx, a unidade de antigredes da tumba de level 5 das construções. Não tem a barra de liberar essa aqui, viu? Ok, vamos lá. Já pode começar estourando aqui os arqueiros, nem faltaria a gente destrói todo mundo. O problema é que é os arqueiros. Vamos lá! Letra Sphinx! Vamos começar! Muito legal! Muito legal! Meu Deus! Ele te capacitou a sua vida! Você mudou em me efe? Não tem alguém! Pela vez temos o Conduido das Trevas aí, que bosta! Para evitar arqueiros alheios, pode tirar esse cara aqui. Antes de você ir para lá, KTP, precisa de um tornado aquele cara ali, só passa um pouco aí. Provavelmente a Moira vai querer vir te pegar, porque vai ser um alvo muito fácil para qualquer general que sabe lutar. Ou seja, 90% do jogo que tem a senhora de facção. É para isso a gente deixar o NXXX guardado então. Joga o tornado ali. Ela veio e desistiu. Hoje não. Eu vou te enviar os animais! Quem tem o NXX? Mas está vindo todos os arqueiros do meu general. Todos os arqueiros do meu general. Farsa aí, gente! Olha! Agora, gente! E aí, gente! Quem tem o NXX? É isso aí? É isso aí! É isso aí! A moira tá quase, pode tirar os carrascos ali ainda Ainda acho que tá mais preocupado que eles Jogar o tornado aqui agora vai ser muito arriscado Vou pegar mais ou menos aqui atrás deles Torcer pra não virar muito em mim Aqui tá derretendo, então o tornado aqui mesmo, flores Tá preciso virar esse cavalo de palácio, não vai dar bosta A moira não morreu ainda Tem gente grande dentro aqui até Não tá nem batendo pra eu ver o que tá acontecendo aqui, não sei Não sei o que tá acontecendo Tem um espectador na briga Eu grito Acabou que nem vai sobrar exército pra brigar na guardição depois Meu Deus do céu Eu cheguei a ser anti-grande, faz o seu trabalho Mais um Meu Deus, por que você está indo me lhe? Que vontade é essa de se matar? Olha, com muito sacrifício, meu Deus, é muito cristal negro! É counter de qualquer construto do Idatum Ah, é só um enxame da Tum É um enxame da Tum Mata o máximo que vocês conseguiriam, por favor E aí Rodrigo, boa noite, tudo bem? E aí E aí E aí E aí Tem bastante arqueira aqui atrás de pegar E aí 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 Acelerar um pouquinho aqui A gente persegue esse povo E aí 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 Ok, vocês, fica aqui, você fica aqui, guarda-tumba aqui atrás, vamos lá, seja o que Pitraxer. Esparo soturno, eu procuro meu alvo aqui já. Teoricamente não compensa atirar, não, se eu ativasse tudo aqui. Fodeu. Focas dela longe pra caralho, velho. Meu chapéu, velho. Não sei se vai dar muito bom isso aqui não. Sendo bem sincero, essa bola de fogo sem condições dele. Porra, já perdi o infantil inteiro, velho. Nossa, ela vai pegar o caminho inteiro, velho. Que bosta, hein. Provavelmente o que está aqui é a Sombra, eu acho. Eu não consigo ver, né. Vamos lá, velho. Nossa, 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 nossa. Que dano é esse, velho. Eu só preciso parar aqui pra repor, por favor, me deixa passar. Mas tem um pedaço da muralha, né. Não era meu plano, mas... Ah, não sei, velho. Não sei, velho. Acho que sim, velho. Só tenho que ver se não vai dar o mesmo problema. Não é meu plano, mas tem um pedaço da muralha. Ah, não sei, acho que sim, só tem que ver se não vai dar o mesmo problema da outra vez Porque eu não testei em offline isso aí antes de abrir a live de hoje Não saber se a gente jogar Pega um exílio nesse saqueiro aqui Tá, só vamos aproximar o Katep e jogar um negócio aqui Aí é muito bom Só que se eles subirem aqui e ativarem a torre, eu tô morto Tentando dar uma volta pra quebrar ali a torre de magia level 3 aqui Ai, que dor Beleza Ah, esse é separado já Os cascos de Argan F não apareceram até agora Nossa, até a torre de magia salta essa bala de fogo Puta, ainda tem, nossa, não vai dar esse tempo Se eu conseguir ver essa aqui, amigos, será uma lenda Tá, vamos jogar naquela sombra ali, se eu conseguir chegar perto dela Meu pequeno não tinha nem vida mais pra lutar Esse cara é bom de mira aqui, né, velho O arqueiro chato da desgraça que vocês sabem É cola aqui quietinho que senão vai dar bosta. Ai ae 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 ae, entra quem mais seguro, entra quem mais seguro. O cara ativou uma parada aqui. O que é isso? Caralho, esse aqui jogou... Nossa! Nem eu tava esperando que ele fosse por ali. Jogou o fino do fino. Tá, mais um tornado aqui que eu tenho mais três. Cacete, essa magia, velho. Ó o fogo amigo e vai matar o porra do Katep aqui, velho. Ó o Kjagar na FQ. Demorou, mas eu achei. Eu vou pegar essa casca aqui que tá arrebentando minha parida, depois a gente vai atrás do resto. Ah, você tava perseguindo o cara e você para. Por quê? Vai ficar tomando flecha de besta. Tá, a galera da necrópole, vem pra cá. Vamo lá, dentreamos todo mundo, velho. Então ele não existe mais o que tá aqui. Então ele leva um ali atrás, mas essa aqui é só... Falar muito cuidado, como sempre. E o reforço deles que tá vindo de algum lugar, provavelmente lá de trás, onde eles estavam saindo. Não vou me preocupar com isso agora não. Tá, aqui foi. Vamo pegar todos os pontos agora possíveis. Então, esse ponto aqui é um deles. Esse ponto aqui. Se você é invocado, você não vai capturar nada. Esse ponto aqui. Exile de Neck! Em seguida, milhões! Em seguida, milhões de milhares! Tinha o cristal da neve perdido ali embaixo, velho. Tinha o cristal da neve perdido ali embaixo, velho. Vamos apressar! Um abraço! Um abraço! Tá, esse foi o último produto das trevas. Felizmente, não aguento mais. Pega esse daqui de baixo, que é mais longe. Vai o Xabit, vai que é tua. Ok, chegamos naquele ponto ali também. Pode ir pra casa enquanto o Xabit tá se aproximando. Um abraço! Porque o Moçara Evado não vai matar eles, não. Machuca, porque né? É dano perfurante, mas... Matar não vai matar. Esses entram aí só pra finalizar o trabalho. Aqui, pegou. Beleza. Essa era de matar eles que vocês tinham. Cleitinho, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Agora é só deixar o Xabit brincar aqui. Que eu posso até assistir um pouquinho no Massacre aqui. Foi tenso desde o começo. Quantas distâncias são horríveis, né? Não, não. Não, não. Vencemos. É... Eu queria muito saber onde que tá a galera deles, né? Ah, achei. Nossa, mas na verdade nem terminou de chegar aí pra perseguir vocês. Sem condições. Beleza, estamos vivos e respirando por aparelhos, mas estamos vivos. Vamos colocar aqui pra gente ocupar. Ah, mas como a gente bateu na segunda vez dele, eles somem, né? Maravilhoso. Então a gente vai conseguir sobrelever aqui no turno. Não tem exército perto. Ah, mas a gente precisa de uma esfera descendo declarar guerra na gente. Então eu não duvidaria. Contador de corpos a gente já leu. Tem passagem de necromancia. Toma aí uma esfera pra você sair daqui. E a melhor parte é que aqui já tem a construção de guarda da tumba level 3. Olha que conveniente pra mim. Vamos recrutar aqui então. Duas dessa, uma dessa. Desse daqui. E... E remitendo o mado eu vou ficar devendo, que não dá pra pegar nada. Vamos colocar aqui agora pra você... Um ponto aqui em relâmpago, pra aumentar o tempo de reforço do inimigo. A hora de atacar é agora. Tempo de reforço de batalha do inimigo mais 25%. Pra gente liberar ali depois mais alcance de movimento de campanha. Por exérgio do sumir alfante. Tom King of Nehekara. Tom King of Nehekara. Você pode dar uma passada... ...pra cá... ...pra gente ir atrás ali do Mazdamund, velho. Pô, mano, não sei se você vai atrás do Tyrion. Se bem que ali só tem duas cidades, né? Chegando aqui você pode descer aqui qualquer coisa. Dá tempo. Você vem pra cá... Por um comete! Cers! Atende! Eu quero... ...absolução! Eu quero... ...absolução! ... Hum... Mais três slots aqui, né? Poderia pegar dois gatinhos. Acho que o gatinho não tinha esmorecido antes, agora ele tem? Eu vou pegar dois gatinhos grandes e um desses daqui, velho. E o último slot eu não sei o que eu vou pegar ainda, mas... ...por enquanto deixo em aberto. Com esses 14 mil humildes dinheiros eu vou colocar uma guarnição de muralha aqui... ...pra preparar para a chegada do Tyrion. Segunda destruição, guarnição também... ...é... ...que dinheiro... ... ... ... ... ... ... ... ... E A ordem pública, acho que posso tirar só isso aqui depois e construir também, né? Pode melhorar essa aqui também... Pode melhorar aqui ferro e espinha, não sei se vai dar tempo, mas... O outro já cortou o caminho inteiro aqui pra vir pra cá, velho. Acho que avisaram pra ele que eu tô conseguindo guardição ali atrás. Não, não ative a crise final, velho. Quando vocês verem a campanha de Winstrand acabando no YouTube do episódio 6, vocês vão saber porque eu não vou ativar mais aquele modo. Porque eu não consegui nem me divertir e acabou a campanha. Apareceu ali o outro exército de Hargan F e o outro tá lá pra cima, então ela vai chegar aqui. E aí Eu não vou tentar, mas eu não vou tentar, mas eu não vou tentar. O rei está montando um segundo exército já. Os caras, eles spawnam em um turno e já conseguem recrutar a elite do Dr. Singh. O Império! Minha dynastia reina o Supremo! Vamos tirar esse daqui para colocar a guarnição. Não quero perder meu cantinho aqui. Eu vou atacar aqui, agora que eu já estou full, né? Para a gente impedir justamente dela ficar lutando ainda mais. Não precisa nem lutar, maravilha. É bom que eu evite esse conduz das trevas chatonildo dela. Essa faca é o símbolo do Green Day. Tempestade de necromancia. Pode aumentar o crescimento aqui, se bem que... Acho que é melhor tirar esse daqui e deixar o outro. Isso que libera depois os homens dragões ali, que eu não sei o que é. Mas em algum momento da campanha eu vou descobrir. Pega mais uns três desses para fechar 20. Eu acho que estamos bem, velho. Dois turnos e o exército está full de novo. Temido e renomado. Este senhor é renomado entre os aliados e temido por inimigos mortais e imortais. Cada feito é mais um legado na reputação lendária deste líder. Alcanço de movimento em campanha mais 5%. Chance de sucesso das ações de herói e inimigo menos 10%. Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores. Nível dos recrutos mais um pro exército do senhor. Só peguei pelo alcance de movimento mesmo. Vamos colocar aqui agora... Luz. Vai ficar só na balada, é meio inútil, né? Tem uma coisinha a mais aqui. Vamos melhorar essa daqui, olhar abrasador, sei lá. O dia de abençoamento. Não sei se colocar tudo isso de gato vai dar bom, mas sinceramente todos vou tentar. Vou pegar mais um Guerreiro de Nehekara de Alabarda, uma razão essir. Hikara se levanta das piscinas. Eu tenho crescido. Eu sou o rei de Hikara. Verdade, verdade, verdade. Ekaukiba. Boa noite, tudo bem? Tá, vamos colocar aqui guarnição. Dinheiro. Guarnição. Na verdade eu vou colocar ordem pública. Tá uma bosta. Ordem pública. Aí aqui também ao invés de colocar esse daqui, tira esse daqui. Aí eu vou colocar a ordem pública ali. Já está construindo ordem pública, ótimo. Aqui, melhora esse aqui para o level 3 para a gente colocar a ordem pública depois. E na garante eu vou aumentar aqui para o level 3 para a gente não perder ela para uma rebelião de elfos negros no futuro. Tá. Sim. 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 Não tem um exército de uns turnos ali agora. Amei. Agora ele deve estar louquinho para pegar paz né. Não tem exército nenhum. Só tem cidade agora. Amei. Maravilha. Mas alguma coisa que presta aí, velho. Cadê o Full Stack Guarda Fênix? Aposto que não bateu nem o Slanesh que tá aí no Worts ainda. Acho que eu não vi uma campanha que o Tyrion conseguiu bater no Nakari. Vou pegar o Luigi Nagashi sim, velho. Faz parte da gameplay. Tá, senão vai, a gente chama o saco, né? Eu não acredito que você iria voltar. Fica selvagem, evento do lado do Orion. Me afeta em nada que eu tô longe pra caramba. Onde você tá montando exército? Não é aqui? A quantidade acaba em Quark. Faz a guarnição aqui, level 3. Pode melhorar o braço da repulsa. Vamos pegar o Pilar Negro. Tira esse daqui. Tira esse daqui pra colocar a ordem pública. Grande, Hylofant, Kadip. Agora, com esses 14 pontos restantes, a gente vai buffar exército. Então como você buffa aqui que a gente viu guarda da tumba, a gente vai melhorar a guarda da tumba pra começar, né? Ossos queimados pelo sol. A morte não é necessariamente o fim. Aqueles que juraram servir devem ascender para a luta do novo dia. A gente vai ganhar mais seis de armadura, mais dois de defesa corpo a corpo, mais dois de ataque perfurante, e mais dois de bônus de vestida para a guarda da tumba aí. Na verdade, só os três primeiros, os outros dois é pra enxame aqui. Ok. O Nehekara se levanta das sãs. Olha, olha, mano, nasceu mais um, cara. Mais um, manda mais. Caralho, bicho. Os caras quer que eu tive invasão ainda. Preciso? Isso eu não entendo. Boa tarde, sai daqui. Pega o que dá movimento. Onde está isso? Onde está? Onde está a bordinha? Onde está a bordinha? Onde está a bordinha? Onde está a bordinha? A bordinha? O Osteo Gigante também, Perseguidor Sepulcral, Bone Giant, aqui vai bufar o Osteo Gigante, por que não? Flechas de Asap, essas flechas carregam a benção de Deus Asap, com precisão impecável elas caçam o inimigo, mais 8% de munição aí, para os arqueiros e Osteo Gigante. Tem um pensamento insano aqui, já tenho até medo. Joga do Scarbraid, com eventos apocalípticos 10 a 20 turnos, Fuiolou o famoso Blood for the Blood for the Ghost, Pull for the Skulltron. Nem fudendo. Nem fudendo. Gente, isso é o contrário de diversão, parece legal a ideia no papel, mas não é legal. Não é igual a invasão do caos que a gente jogou no Warhammer 2, cumprem. É totalmente diferente a experiência mesmo. Um... Guarnição... Ah, já que aqui não caiu, eu vou melhorar aqui então a parada. Ah... Tumbas dos Guerreiros. Todos os guerreiros foram entubados com suas armas e armaduras. Estão cercados de seus bichinhos e amados. Ahn... Uns ainda foram permitidos que eles morressem naturalmente, antes de serem selados na tumba. Porque o resto eles enterraram vivo, né? Aparentemente. Tá, mais um turn de Cesarce que tá pronto e a gente vai dar um oi pro Mazda Mundi. Querem ter um livro de Nagashi também. Qual que é o livro que tá aqui mesmo? Renda de Comércio mais vinte por cento. Tá. Vale a pena. Olha, eu lembro que aqui finalmente está estabilizando. Aqui vai estabilizar pra terminar de conseguir a parada. Ahn... Aqui só quando eu conseguir também. Essa Grande Aranha aqui eu não sei como é que tá vivo até agora. Dark Kits... É pro Caos ser invadido pela Order Tide, é só você atacar uma nova facção da Order Tide. Já vai ter 300 aliados. É melhor que nascer 20 stacks de em cima da sua capital, né? Mesmo que a facção já estando morta, né? Não faz sentido. É diferente tipo, por exemplo, você ter uma invasão do Caos. Onde os caras vêm literalmente de portal de outra dimensão pra você atacar. Fala, beleza. Aí eu aceito. O cara vem do outro lado, né? Pelo menos vindo dos desertos do Caos, né? Faz mais sentido do que aparecer no meio do seu império. Só realmente não achei divertido aquela invasão, velho. Achei que tinha uma ideia muito boa, mas sei lá. Não achei que foi executada da melhor forma. Como 90% das coisas que eu critico do jogo. Tá, eu vou atacar aqui. Tá, eu vou atacar aqui. Aqui pode colocar crescimento. Vamos fazer aqui uma ordem pública. Pode ser que isso seja útil. Tempestade para todos. E guarnição aqui. Essa carruagem por hora eu vou deixar. Ficar o arque. Onde você escolheu montar exército, Moira? Porque até agora eu não tô vendo nada desses exércitos aqui. Ah, aqui atrás, tá. Só pra saber mesmo. Vamos colocar aqui agora... Rede de Aminintok. O mago lança uma rede arcana, criada para aprisionar até o próprio grande enganador. Qualquer um pego em suas fibras terá dificuldade de agir. Só pra aprender a unidade de um lugar aí mesmo. Ou se você super lançar ela depois, né. Vou botar as ataduras aqui pelo Ampeão. É o arque merece ficar foda, né velho? A gente sofreu muito já na vida dele. O arque merece ficar foda, né velho? É o meu trono pronto? Nunca. Tirem, 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 Tirem. Tirem, Tirem, Tirem. Tirem, Tirem, Tirem. Tá, o cara não fugiu. Vamos pra cima deles, né. O Nehekara será meu. O Nehekara será meu. O Nehekara será meu. Meu inimigo é meu. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Vamos, vamos. Próximo exército eu coloco lá pra ajudar você aí... Hierofante. As outras campanhas... Winsland já, Nakai já. As anões ainda não. Copa demora mais mesmo. Tá, Rei Charles III. Vamos testar essa belezinha aí no Madamund agora. Eu vou pegar seu avanço. Não tem tempo. Hum... Hum... Esses arqueiros da tumba não apareceu, né? Será que tem que... Ah, tem que pesquisar a proclamação da Guarda de Dinastia. Por isso que eu não tenho eles ainda. Aqui nos monórdios... Eu vim ver o macaco. Guardação... Oh, guarda pública. É o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco? Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Apareceu assim. Do nada, macaco. Só que tem macaco de rosa no chat. Esses recursos eu já fiz, né. Mas é bom ter mais pra fazer ganhar mais dinheiro de recursos depois. Mas eu faço no nível 3. Vamos colocar em Morada de Bistura Escara... É... Guarnição. Caso alguém chegue ali, né. Eu até achei que o Más da Monde ia ficar mais agressivo. Mas ele tá realmente muito ocupado. O que tem que ver, velho? O que é que eu chamo os outros invassalos? Tem que ver com a academia de pirotecnia. Uma facção de horda. O mestre da caça. Tá bom? Estou feliz porque a galera tem que segurar você pra mim, mais da Monde. Deixa eu chegar aí, né. Eu vim ver o macaco. Ei! É o macaco! Macaco! Ok. Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, H-menor. Tudo bem? É... Dor de cabeça é meu status quo. Se eu vim ver o macaco. O macaco é pra dor de cabeça, hein? Ninguém! É o macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Se eu vim ver o macaco. Se eu vim ver o macaco. Hoje eu vim ver o macaco... Se eu vim ver o macaco. Se eu vim ver o macaco. Então, como é que é? Macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Tá, encantamento de invocação de Djedra. Os guerreiros que sucumbiram serão erguidos novamente para lutar para seu rei. Habilidade garantida, ressurreição e despertar das legiões e abrir o reino das almas para os Lich Priests de Nehekara e Lich Priests de Light. E a capacidade dos heróis Lich aumentou em mais uma. Agora eu vou pegar mais um exército e eu vou para a quarta sinastia que tem coisa que eu preciso. Para liberar os arqueiros. Não, eu não joguei meu repetidor, Hammer. Vamos voltar aqui em marcha para Ground. Eu estou tomando ainda desgaste por estar em uma região congelada que eu estou causando uma tequicidade de areia. Lógico. Um aviso. Chico. Não por causa, soldados! Eu vou colar do ladinho de vocês aqui, talvez se não está correndo, mas se eu declarar guerra agora, se não está caçada aqui debaixo, vocês ganhariam, provavelmente. Reinasos, vamos descer aqui também. Por os deuses, por os deuses, por os deuses, eu assento. Não está precisando, montanhas, pode melhorar esse daqui, aqui a ordem pública está de boa, está mais um, no entanto. Mas vamos fazer esse aqui também para liberar mais coisas ali para mais para frente, pode aumentar esse aqui para aumentar o dinheiro que a gente vai ganhar, aqui também está de boa ordem pública, melhor aqui esse sacrário. E o porto aqui de Arnheim. Ok. Tirei o destaque da economia fortíssima. Não é difícil ficar melhor que o Winsland, né? Não podia bater em ninguém que estava na minha volta. E quando confederava ainda era punido por isso. Tá, ataca aqui. Sitiador, podemos passar por cima ou por baixo. De qualquer maneira, logo essas muralhas deixarão de ser um problema. Há com subitórios em várias batalhas de cerco. Liderança mais quatro é montar cercos ou rodear povoados para o exército do senhor. Mas se tem mensagem de necromancia vai aparecer toda vez que a gente pegar uma cidade. Normal. Ah, põe o canalizador arcano superior. Não vi que a gente tinha pegado. Rei e Rainha Elizabeth. Desse gênero desejo se esconder para cá. Péssima ideia. Derrota corajosa. Uau. Simplesmente uau. Não acredito que vou ter que lutar uma batalha com esses... Nossa. Ficou mal, velho. Deixa eu ver que lado eles vão estar. Tem fantasia dos dois lados. Dá para a gente... Eu quero ficar do lado que tem essas árvores, velho. Vocês iam para cá. Tentava fazer esse aglomerado aí no mesmo lado aqui, velho. Embora eu acho que suponhante vamos querer vir pra cima. Exército muito ofensivo pra não querer. Nesse caso vamos para o lado que não tem arqueiro e vamos atirar nos outros dragões. Eles me fecham! Nós marchamos! Nós marchamos! Vamos acertar essa guarda de Cagão Selechal aí. Vamos acertar essa guarda de Cagão Selechal aí. Hum, tem isso aqui, né? Não dá nem bacana. Acho que ela é muito pra frente pra vocês verem. Queria pegar esse morrinho aqui. Acho que não vai rolar não. O que é 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 o que? Eu acho que tem uma pedra que não deixa eu pegar a minha posição. Um rei vivente! Os tigrinos de plantão, por favor. Travores, escravos! Exército de Ordo, Rodrigo. É sempre assim, é uma brisa máxima. Vamos pegar os outros que estão atirando de longe. Vocês ir pra cá, o Xabit ir pra cá. Vamos jogar um Mangralma aqui pra dar um tempo com essa galera aqui. E esse daqui. Vai sair daí você. Pode ir pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Não vou me levar! Vem pra cá! Vamos pegar a flecha. Vem pra mim. Sai de perto aí que esse Yogur de Gagão tem que encaixar você Caralho, meu bichinho ta morrendo Mais um debuff Se eu soltar no dragão Chagor Mais chato O que acontece é que eu preciso? O que acontece é que eu preciso? O que acontece é que eu preciso? Nessa batalha que nem tanto, tem tantos grandes monstros desses Que faz um estrago nela Eu até evitei ela de jogar aqui no meio Se não ela tinha morrido Provavelmente Eu só vou alcançar os Guerreiros Sauros Olha lá O que acontece é que você tem Que é aquela que tem as duas laminas no braço Pô, a mão está louca Acho que vai sumir mesmo assim Só para garantir, não sobrou nenhum Vai machucar esse general dele agora Vamos ver se não sobra ninguém E também ajudar a resolução automática E provavelmente vou ter que atacar de novo Dei muito monstro e fugiu Mas derrota corajosa de sacanagem Seiscentos Ah Tchau 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 Tchau